Agora um assunto que interessa quem é de Araçuaí, no Vale do Jequitionha, na Grande BH, em Vesparsiano, a polícia prendeu um casal suspeito de matar o investigador da Polícia Civil aposentado. José Japur Tanuri, de 62 anos, foi morto no dia 9 de agosto deste ano, dentro de casa onde ele morava sozinho. O corpo foi encontrado no dia seguinte, com mãos e pés amarrados ao lado de uma piscina, no quintal da residência, no centro da cidade. Um homem e uma mulher foram identificados por imagens de câmeras de monitoramento que ajudaram nas investigações. Na época, a carteira com cartões de crédito e o celular da vítima foram levados. Toda a casa estava revirada. Suspeita-se que o investigador aposentado já conhecia os criminosos e, por isso, abriu o portão da casa. Esse caso ainda vai ter desdobramentos. Na semana que vem, a gente continua falando no Balanço Geral e também no MG Record.